Você aí gostaria de solucionar problemas complexos envolvendo pessoas e máquinas? Problemas que precisam de física, matemática e administração usadas em conjunto? Bom, pode ser que a engenharia de produção seja o seu curso. O engenheiro de produção é quem cuida dos mais diversos processos nas operações em organizações dos mais diferentes setores e tamanhos. Na USP, a graduação em engenharia de produção é oferecida em três cidades. Aqui nesse vídeo você vai conhecer o curso que fica no campus de São Carlos, no interior paulista. Na escola de engenharia de São Carlos, esse curso dura dez semestres e as aulas acontecem tanto de manhã quanto à tarde. Nos primeiros anos do curso, você terá uma formação básica e generalista em engenharia. Nesse momento, você vai poder desenvolver os conteúdos de matemática, física, química e computação, incluindo aulas de laboratório. Além dos conteúdos básicos, você entrará em contato com conteúdos específicos da engenharia de produção, que envolvem todas as áreas de formação profissional. O final do curso é estruturado a partir de problemas reais de empresas parceiras. Assim, você entrará em contato com a dinâmica do mundo profissional ainda na graduação. Se você aí é um solucionador de problemas, tem afinidade com números e gosta de fazer análises, já tem características essenciais para se dar bem como engenheiro de produção. Mas como no dia a dia profissional você vai lidar com muitas pessoas, também é bastante importante que você consiga se comunicar bem e possa desenvolver suas habilidades interpessoais. Se decidir estudar em São Carlos, você vai contar com salas de estudo e laboratórios que funcionam 24 horas por dia no campus. Além desses lugares, os alunos também contam com laboratórios de pesquisa específicos, como o laboratório de gestão de operações, o de processos avançados e sustentabilidade, e de protótipos, equipado com impressoras 3D. Caso você queira vivenciar a prática da profissão, vai poder entrar para a ESC Junior, uma empresa júnior que presta serviços de engenharia para pequenas e médias empresas da região. Atividades extracurriculares como essa agregam muito na sua formação profissional e pessoal. Além disso tudo, a ESC é muito forte em seus programas de pesquisa. O departamento oferece desde iniciações científicas, que são feitas por alunos da graduação, até programas de pós-graduação, como mestrado e doutorado. Depois de formado, você poderá atuar nos mais variados tipos de empresas. Há oportunidades no setor de manufatura ou de serviços, por exemplo. Você também poderá trabalhar em megacorporações ou instituições públicas, ou até no terceiro setor, como em ONGs. Startups também são o foco de atuação do engenheiro de produção, que em alguns casos podem fundar as suas próprias empresas. No seu trabalho, você pode preferir a parte mais técnica da profissão e se tornar um profissional responsável pela logística. Ou então, pode preferir lidar com finanças e investimentos, trabalhando no mercado financeiro. Pode ainda definir todo o método de trabalho de uma fábrica, desde o início do desenvolvimento do produto, visando o aumento da produção com o menor custo possível. Esse profissional também pode estabelecer e controlar padrões de qualidade de produtos e serviços. Aqui se fala em indústria 4.0, internet das coisas, transformação digital, inovação e sustentabilidade, dentre vários outros temas na vanguarda de pesquisa. Então, se você aí se interessa em contribuir para a sociedade, vem para a Engenharia de Produção. Vem para a USP! Legenda Adriana Zanotto